Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Educação divulgou os dados preliminares do censo escolar. Nós temos os números aqui no telão. Na educação infantil, que inclui a creche e a pré-escola, são cerca de 5,8 milhões de alunos matriculados nas redes públicas, municipal e estadual. No ensino fundamental, são 22,4 milhões de alunos matriculados. E já no ensino médio, são 6,8 milhões de alunos matriculados. Para o governo saber o total de matrículas, é importante para a execução de programas da área de educação e também para o repasse de recursos do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. E quase 600 mil micro e pequenas empresas foram notificadas pela Receita Federal por não pagarem o Imposto Simples Nacional. As dívidas somam mais de 21 bilhões de reais. O prazo para regularizar débitos é de 30 dias. Neste lavacar de Brasília, seis funcionários fazem a limpeza de 30 veículos por dia, em média. Desde que foi criada há dois anos, a empresa faz parte do Simples Nacional. O Rodolfo é um dos sócios. Segundo ele, pagar os tributos em dia é prioridade. O pagamento do Simples, para mim, é prioridade, assim como pagar o salário dos meus funcionários. O Simples Nacional unifica a cobrança de uma série de tributos federais, como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IPI, o ICMS, a CSLL, a COFINS, o PIS-PASEP, a Contribuição Patronal Previdenciária e o ISS. Para manter o benefício, as empresas devem pagar os tributos em dia, mas quase 600 mil delas estão inadimplentes e devem cerca de R$ 21,3 bilhões ao fisco. Essas empresas têm um prazo de 30 dias para regularizar as pendências junto à Receita Federal. Os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados. E todo o processo deve ser feito no site do Simples Nacional na internet. Se essas empresas não regularizarem a dívida, elas vão ser excluídas do Simples Nacional no ano que vem. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, elas não serão mais contribuintes ou optantes do Simples Nacional e terão que pagar os tributos como uma empresa normal sem os benefícios do Simples. O Brasil tem cerca de 5 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. E elas são de grande importância para a economia do país. Nos últimos 10 anos, geraram mais de 11 milhões de postos de trabalho. Isso corresponde a 99,7% da expansão das vagas de emprego no período. Hoje, a empresa, uma pequena empresa e uma microempresa, estar no Simples é questão de vida ou morte. Porque se elas já estão com dificuldade de pagar seus tributos dentro do Simples, é impensável conseguir cumprir seus compromissos estando fora do Simples. O Simples desburocratiza muito a vida das empresas, onde elas não só têm uma redução da carga tributária, para não terem que apelar para a informalidade, mas também elas simplificam muito as obrigações, desde calcular o tributo até pagar os seus impostos. O governo autorizou a contratação de obras para a construção de moradias da nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida. 40 mil unidades devem ser contratadas ainda este ano, na faixa 1,5, destinada a famílias com renda bruta de até R$ 2.350,00 por mês. Segundo o Ministério das Cidades, essa modalidade conta com subsídios de até R$ 45 mil por família, além de juros reduzidos para o financiamento pelo FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A Política Nacional de Defesa foi assunto de uma reunião hoje do presidente Michel Temer com ministros e comandantes das Forças Armadas. Quem tem as informações sobre o assunto é o repórter Paulo La Sálvia, que está lá no Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. A Política Nacional de Defesa, por lei, obrigatoriamente precisa ser atualizada a cada quatro anos. Nos últimos meses, o Ministério da Defesa veio desenvolvendo este trabalho, que foi apresentado no fim da manhã desta quinta-feira, aqui no Palácio do Planalto, para o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer aprovou a nova versão da Política Nacional de Defesa e agora o texto vai ser encaminhado ao Congresso Nacional na semana que vem. São, na verdade, três grandes documentos. A Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco, que é um inventário das Forças Armadas com os principais projetos na área, orçamentos, gastos, número de homens nativa e também inativos. Bom, a Política Nacional de Defesa também é uma coisa comum em relação aos outros países desenvolvidos do mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, as principais potências mundiais apresentam publicamente quais são suas políticas e estratégias. Por conta disso, o ministro da Defesa, Raul Juguiman, afirmou que este texto, essa política, é um texto aberto, que pode receber contribuições tanto de nações amigas quanto do Congresso Nacional e também da sociedade brasileira. O segredo na área militar, na área de defesa, nos levou a desastres que, inclusive, culminaram em duas guerras mundiais. A partir daí, a orientação crescente de países democráticos, a exemplo do Brasil, é exatamente de buscar a transparência, buscar fazer a sociedade participar e se engajar desse debate e, obviamente, o Congresso Nacional, como o locus da soberania popular, e, ao mesmo tempo, gerar confiança nos vizinhos. Esse é um documento democrático, esse é um documento nacional, esse é um documento que está, portanto, aberto às contribuições da sociedade brasileira, do Congresso Nacional e de todos e todos os nossos vizinhos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou lá por volta das quatro da tarde, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Acompanhe agora a reapresentação da entrevista exclusiva da presidente do BNDES sobre o programa de parcerias de investimentos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.